Olha a gente dela, olha como é que é ela, olha aqui. Vamos enfezar ela, vamos, vamos, enfezar ela. Enfezar ela, olha que ela cai. Vai esfriar ali. Ih, é corredor. É, só ali é, mano. É não, cai caral. Cai caral? É que ela é do senhor. Não é, não. Não tem nada. O que? Eu queria que ela cai caral. Bota ela aí no chão. Não corre. Não cai caral de quase esse jeito. Não corre. Isso aí é mais ou menos que ela está aqui. O que? Você nunca viu um bugado de sarima, não? Morre, morre, morre. Morre, morre. Morre. Eu vi que eu ia ririnha a farinha. Morre, morre. Será que sai muito mal? Não precisa ir matar não. Não é vi Shea, a bechê, velho. olha aí galera eu estava limpando aqui na roça encontrei um filhote de Sarie minha mãe está a mãe dela está gritando ali é isso aí galera hoje é sábado amanhã se der certo eu vou dar uma caçadinha de lambu hoje eu estou aqui na roça limpando o mato olha aí olha olha lá pessoal vou olhar aqui a serva de água aqui apesar de estar no inverno mas aqui não está chovendo já tem que ir para a roça limpar encontrei dois filhotes de Sarie agora já é mais de 11 horas a gente vai ok ok Estou pisando aqui Piso aqui em cima desse pó Por que ele veio aqui? Piso aqui em cima desse pó